Joga água no terreiro Joga água no terreiro Que a poeira levantou Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo E outra na cabecinha Balança, balança Balança a cinturinha Joga uma mão embaixo E outra na cabecinha Balança, balança Ao som da pisadinha O tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro Pra nós dançar E tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro Pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro Pra nós dançar Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro que vai estourar Isso é Vitor Fernandes, segura o piseiro Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, o som tá pisadinha Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro que vai estourar Se inscreva no canal A minha história é uma sequência previsível de se apaixonar Perdidamente, loucamente me entregar Completamente sem pensar pra pessoa errada Esse sou eu, tentando levantar da última rasteira Tentando refazer a minha vida inteira Mais uma pra conta das minhas besteiras Será que tá escrito trouxa na minha testa? Tenho um imã pra gostar de quem não prestar Eu quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão, pronto pra outra Sucesso, nome do Vitor Nantes Pronto pra outra é o mundo da canção A minha história é uma sequência previsível de se apaixonar Perdidamente, loucamente me entregar Completamente sem pensar Pra pessoa errada Esse sou eu Tentando levantar da última rasteira Tentando refazer a minha vida inteira Mais uma pra conta das minhas besteiras Será que tá escrito trouxa na minha testa? Tenho um imã pra gostar de quem não prestar Eu quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão, pronto pra outra Quebrei a cara pra variar Olha eu voltando de novo pro bar Saudade tá comendo solta Copo na mão, pronto pra outra Ela é gostosa, vestido coladinho e sensual Que perna grossa, um bom nervoso Quica na moral é desmantê-lo Novinha se garante, é muito louca no piseiro Dança solta com pirulito na boca Ela é gostosa, vestido coladinho e sensual Que perna grossa, um bom nervoso Quica na moral é desmantê-lo Novinha se garante, é muito louca no piseiro Dança solta com pirulito na boca Que ela gosta de pinga Piseiro e paredão Ela gosta é de pinga Piseiro e paredão Mas ela gosta é de pinga Piseiro e paredão Da gachaça pra novinha Que ela dança até o chão Mas ela gosta é de pinga Piseiro e paredão Ela gosta é de pinga Piseiro e paredão Porque ela gosta é de pinga Piseiro e paredão Da gachaça pra novinha Que ela dança até o chão Ela é gostosa, vestido, coladinho, sensual, que perna grossa Pumbum nervoso, quica, na moral é desmantê-lo Noguinha se garante, muito louca No piseiro, dança solta, com pirulito na boca Ela é gostosa, vestido, coladinho, sensual, que perna grossa Pumbum nervoso, quica, na moral é desmantê-lo Noguinha se garante, muito louca No piseiro, dança solta, com pirulito na boca E ela gosta de pinga, piseiro e paredão Ela gosta de pinga, piseiro e paredão Ei, ela gosta de pinga, piseiro e paredão Da gachaça pra novinha, que ela desce até o chão Porque ela gosta de pinga, piseiro e paredão Ela gosta de pinga, piseiro e paredão Porque ela gosta de pinga, piseiro e paredão Dá gachaça pra novinha que ela desce até o chão E ela gosta de pinga, piseira e paridão Ela gosta de pinga, piseira e paridão Porque ela gosta de pinga, piseira e paridão Dá gachaça pra novinha que ela desce até o chão Porque ela gosta de pinga, piseira e paridão Ela gosta de pinga, piseira e paridão Porque ela gosta de pinga, piseira e paridão Dá gachaça pra novinha que ela desce até o chão Estoura aí, carreta do mamute e paredão do Tomás Jogar! Paredão MS, paredão das novinhas, estoura nós aí Olha, eu cheguei na vaquejada, liguei meu paredão Era só vinha dançando e eu botando pressão Mas a polícia chegou e perdeu pra me ligar Eu disse autoridade, deixa o solinho acabar Essa é mais uma moça, e os meus amigos é de Natan Foi enrastando em mim, duas novinhas no grau Começou a rebolar, eu quase passando mal Pediu ao policial, não desligue o paredão Quando o solinho tocava, vou quicar meu ramentão András Palos, Cleiton Superbom Joga, cabelo menino Joga, cabelo menino Passou na minha pisada, tava o vibe da hora Todo mundo dançando sem querer e mora Era o solinho chiclete que ficou na cabeça Se toca mais uma vez, não tem no mundo que esqueça Joga, cabelo menino E o rei do Fizeiro chegou Pra minha felicidade terminou tudo bem Eu me desci à vontade, não foi preso ninguém Até a autoridade dançou ao som do sol Pra não perder o costume, agora toca netinho Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer A batida do grame, batendo sem compaixão O som desse piseiro pisar no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci quem deveria esquecer No copo nem cachaça e no coração nem você A pata de saudade que me atrapa e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça e no coração tem você A pata de saudade que me atrapa e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Acertou, Geovane Guedes, meu parceiro Grandilson Produções Que piseira é esse? Sucesso, Israel Novaes Seis horas da manhã e eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer A batida do grave, batendo sem compaixão O som desse piseiro pisar no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci quem deveria esquecer Iê, 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 iê No copo nem cachaça e no coração nem você A pata de saudade que me atrapa e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo nem cachaça e no coração nem você A pata de saudade que me atrapa e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo nem cachaça e no coração nem você A pata de saudade que me atrapa e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem gachaça e no coração tem você Uma guarda de saudade que maltrato e vai doer Volta a beber senão eu volto a beber Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser baqueiro Prometo pra você, nada vai faltar E eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir ao seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto cuida meu Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto cuida meu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser baqueiro Prometo pra você, nada vai faltar E eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir ao seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto cuida meu Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto cuida meu Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto cuida meu Menina linda, por favor, casar, mas eu Menina linda, por favor, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto cuida meu Menina linda, por favor, casar, mas eu Eu era primo da cidade, curtia balada, piscina, tomava chandom Andava de carro importado, era roupa de market, perfume do pão Então conheci vaquejado, eu comprei o cavalo e virei vaqueirão Agora elas cola comigo, querendo empinar, arrebendo do meu alazão Calma, me mantenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta Calma, me mantenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta Eu disse calma, me mantenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta Calma, me mantenha calma Que o vaqueiro gosta quando ela encosta a rabeta Eu era o playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava jandão Andava de carro importado, roupa de marca e perfume do pão Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei mateirão Agora elas rolam comigo, querendo empinar a rabeto no meu alazão Eu era o playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava jandão Andava de carro importado, era roupa de marca e perfume do pão Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei mateirão Agora elas rolam comigo, querendo empinar a rabeto no meu alazão Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeto, calma e mantenha calma Que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeto Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeto Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeto O nome dele é Raio de Sampadinho Chama na boca, Otácio Camargo Minha boca tá sentindo que hoje vai acontecer Já ficamos quase, já bateu na trave Mas hoje a minha meta é ficar com você Eu já errei demais, eu quero ser certinho Solteiro, se é passado, eu quero casalzinho Tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas se festa sim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E não é meu aniversário, mas se festa sim Dá você de presente pra mim Eu já errei demais, eu quero ser certinho Solteiro, se é passado, eu quero casalzinho Tive uma boa ideia Que tal beijar minha boca e ser meu amorzinho E não é meu aniversário, mas se festa sim Dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E não é meu aniversário, mas se festa sim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E não é meu aniversário, mas se festa sim Dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim Dá você de presente pra mim Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usa de malandrás pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Uuuuh Uuuuh Truca Sucesso Raiz, saia rodada Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usa de malandrás pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Mas ser tarde demais Problema seu Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá Ainda vou chorar mais um montão Se a saudade será seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou Devagarinho você vai saindo do meu coração Daqui pra lá Ainda vou chorar mais um montão Se a saudade será seria mais rápido pra te esquecer Eu não estaria com o coração rachado Eu não estaria com o coração rachado Lembrando de você A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor Ela já me esqueceu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor A culpa é do amor A culpa é do amor Não tem mais você e eu Mas o amor aqui continuou A culpa é do amor Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, me voa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena, me escuta, eu amo você Tô com saudades Tô com saudades Volta a ser minha metade Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, me voa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena, me escuta, eu amo você Tô com saudades Tô com saudades Volta a ser minha metade Meu parceiro Cleiton Sacks, divulgador Alô meu parceiro Alange Vulações Joga água, menino Olha, chegou o fim de semana Eu vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rambetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar o paredão Convida as novinhas pra quicar o rambetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Ô quica, 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 quica bate com o bambu no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Ô quica, quica, quica bate com o bambu no chão Quica, 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 quica bate com o bambu no chão Quica, 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 quica com a mão no paredão Segura o dançando a pisadinha e forró do HF Joga água, menino A poeira vai sumir agora, rapaz Joga água, joga água Toque aí, para, eu não devia acessar É com esse solinho que a novinha não aguenta A novinha senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Que solinho é esse, menina? É o PF que tá no comando A novinha se prepara O paridão no talo A novinha se acaba com o estolo E a novinha não aguenta Ela senta, senta Ela senta, senta E olha ela, e olha ela Filha de papazinho meu dança na favela E olha ela, espanjando a sedução Desceu da sua evoca, cantindo o paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho meu dança na favela E olha ela, espanjando a sedução Desceu da sua evoca, cantindo o paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão BMC História Tamo junto Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrada, judia, mas zamba Ficar sem você é tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo Ai, 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 ai Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrada, judia, mas zamba Ficar sem você é tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais E não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo E não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo Ai, 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 ai Se não, seu baby vai virar um bebo Bate meu chapéu em poeira, na fivela eu dei um prato Hoje eu tô calvóio do massa A bota de couro de avestruz, paredão e um arraio lux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu bato a saudade das rimas, cana pra dentro e fumaça pra cima Se namorando eu não prestava, solteiro menos ainda A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Minhas mãos são calejadas e a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Que piseira é esse menino? Los Fotos Produções Boronão do Safadão, divulgador do BF Arine Music, qualidade é aqui Bate meu chapéu em poeira, na fivela eu dei um prato Hoje eu tô calvóio do máximo A bota de couro de avestruz, paredão e um arraio lux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu bato a saudade das rimas, cana pra dentro e fumaça pra cima Se namorando eu não prestava, solteiro menos ainda A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Minhas mãos são calejadas e a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Minhas mãos são calejadas e a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara, raparigueiro da roça Central de Adubos Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Só pra te esquecer E mais um duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha docinha Volta pra vida minha Oh, minha docinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha DJ Harry Sofaz Eu saio, eu beijo, eu bebo Se for preciso até deito com outra pessoa Só pra te esquecer Mas um duro é o dia seguinte Aquela mexidinha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha Oh, minha docinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Oh, minha docinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha 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 Essa é pra galera do M6 E de todos os plazeres de irrigação Tamo junto Joga água Eu vou tocar meu morro Pra você dançar o chão levanta a mão Mas meu morro vou tocar Dança! Dança! Dança sem parar Eu vou tocar meu morro Pra você dançar o chão levanta a mão Mas meu morro vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró E todo mundo dança arrojando um nó Vem pra cá, não fique aí parado E dança miudinho, meu piseira são engado Já curtiu esse batidão Ficou na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra e no teclado Solta a voz, quem quiser curtir Vem um show com nós Eu vou tocar meu forró Pra você no sal, o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró É pra você no sal, o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quem quiser é esse menino Jonas da mídia Meu parceiro Jesus CDs Eu vou tocar meu forró É pra você no sal, o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar meu forró É pra você no sal, o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró E todo mundo dança arrochando um nó Vem pra cá, não fica embarado E dança niudinho, meu piseira, seu engado Já curtiu esse pancadão E ficou na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra E no teclado, solta a voz Quem tá feliz aí, vem curtir o show com nós Eu vou tocar meu forró Pra você no sal, o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró É pra você no sal, o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró É pra você no sal, o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró É pra você no sal, o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Diferente não, rivalmente, que fizeram é esse menino Caíque Cedês e Dina Cedês Joga arro, menino A taquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo me olhando e querendo me conquistar O celular no céu da mão e o copo na boca O vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, a mão entorta, adivinha, me enganou Ô novinha, me escuta, sai logo desse imprensado Monta logo meu cavalo e não vale fazer amor Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai APS Empreendimento Meu parceiro Bruno Romão A paquejada começou e o paredão tocando Aqui não é tudo, me olhando e querendo me conquistar O celular no sai da mão e o copo na boca Vaqueiro, capa, louca, vai esconder quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa a mão e corta a alivinha quem ganhou Novinha, me escuta, sai logo desse emprestado Monta logo de meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai E vai picando e rebolando no galope do papai Montar logo vai, e montar logo vai E vai picando e rebolando no galope do papai Rique Diego Paz, meu vaqueiro Altemar SS Ranch, quarto de milha de vaquejada Quer saber quem eu fui? Toda minha história Passado de glória Estrela perdida Quer saber quem eu fui? Olhe na instante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Fui um medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser bom vaqueiro Fui uma história linda e bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui primeiro Fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De um coração vagabundo Oh, 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 oh O retrato dela, todo empoeirado Quer saber quem eu sou? Veja aqui do lado, pendurei minha cela E meu gibão rasgado Sou apenas a outra metade A história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final, sou despedida Alguém que perdeu a vida Por amar sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de encorregado Essa é dos meus amigos É de Natan Você tinha tudo pra estar aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado na foto A ração da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas se escolheu ser só uma canção O que toca e faz lembrar da gente Cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois É... É... Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É... Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Alô meu parceiro Matheus Rações Da equipe ruim de namoro Meus parceiro Matan Raistar E César Céu Turma boa de São Raimundo Mas se escolheu ser só uma canção O que toca e faz lembrar da gente Cheiro de perfume no inconsciente O beijo perdido procurado por nós dois É... Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É... Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É... Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade É... Eu acho que agora é tarde Você deveria ser só saudade Você deveria ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde Essa batida tem nome É o piseiro do Vitor Fernandes E já é sucesso Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração E mais a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E pra cantar comigo meu parceiro Wesley Sarpadão Avisa que eu cheguei pro piseiro Vitor Fernandes meu cantor Vem, vem, vem Olha que eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Valeu Sarpadão! Valeu Vitor Fernandes meu cantor! Tamo junto! Uh! Que piseira é esse? Isso é Vitor Fernandes! Alcione Paredão! Carreta Pitbull! Ah, aquele eu te amo Parecia ser verdade, hein? Ah, aquele abraço apertado Suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais se entendeu Quando você largou o dedo sofreu Quem fez curativo e você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na amadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Que já pôde pra ele voltar Eu só fiz um modelo aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele é você Eu só fiz o padrão de do bem Mas eu gosto de melhor atriz pra você Meu parceiro é o Torta Pra Fala Produções Tamo junto Tinha que ser logo eu A pessoa que mais se entendeu Quando você largou o dedo sofreu Quem fez curativo e você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na amadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Que já pôde pra ele voltar Eu só fiz um modelo aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele é você Eu só fiz o papel de dublê Vai o Oscar de melhor atriz pra você Vai o Oscar de melhor atriz pra você Alô meu parceiro, esse é safadão O que é sucesso? Eu boto no piseiro Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe Quem sofre Quem sofre Quem chora Quem liga Sou eu quem bebe Quem sofre Quem chora Quem liga Bacanatinho São clãs cedeis Gente milionária Gente milionária Parceiro Bruninho Divulgações Só que aí Paredão De acessórios Eu sei Eu sei que tudo nessa vida Um dia passa Mas eu vou deixar a vontade Que eu tenho o passar Meu bem Dinheiro era o problema Hoje tem sombrio Mas fio de rapa Sabe jogar Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta De pé com o de lado E vim nesse rabo Gostoso Gostoso Tu gosta Gosta Gente milionária Eu no corpo de um favelado Tu gosta Do nosso estilo E da visão Que eu tenho Te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Eu sou romântico Sabado E amanhã não venho Gente milionária Eu no corpo de um favelado Tu gosta Do nosso estilo E da visão Que eu tenho Te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Eu sou romântico Sabado E amanhã não venho Meu parceiro Charles Duncan A marca do Jaguinho Eu sei Que tudo nessa vida Um dia passa Mas eu vou deixar A vontade Que eu tenho Passar Meu bem Dinheiro era o problema Hoje tem só Vivo macio De raça Sabe jogar Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito Que tu gosta De pé com o de lado E vim nesse rabo Gostoso Gostosa Tu gosta Gosta Mente milionária Eu no corpo de um favelado Tu gosta Do nosso estilo E da visão Que eu tenho Te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Eu sou romântico Sabado E amanhã não venho Mente milionária Eu no corpo de um favelado Tu gosta Do nosso estilo E da visão Que eu tenho Te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Eu sou romântico Sabado E amanhã não venho E mente milionária E mente milionária Eu no corpo de um favelado Tu gosta Do nosso estilo E da visão Que eu tenho Te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Eu sou romântico Sabado E amanhã não venho Mente milionária Eu no corpo de um favelado Tu gosta Do nosso estilo E da visão Que eu tenho Te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Eu sou romântico Sabado E amanhã não venho Essa é mais uma linha Que piseira é esse mim? E quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida E tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar? E se você beijar a minha boca Vira amor não é certa Ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar em direta, amor E vai por mim a gente se completa Tampe a panela Ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar em direta, amor Mas eu sou a pessoa certa E tá faltando eu na sua vida E tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar? E se você beijar a minha boca Vira amor não é certa Ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar em direta, amor E vai por mim a gente se completa Tampe a panela Ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar em direta, amor E se você beijar a minha boca Vira amor não é certa Ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar em direta, amor E vai por mim a gente se completa Tampe a panela Ai, ai, ai Eu nem gosto de mandar em direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Que canção é essa, meu parceiro Fabrício? Diferente não, envolvente Eu te amo, você briga Eu te beijo e você me ignora Solta a piada, vai embora e não chora Use a luz e depois joga fora Eu cabo em faixa, sofrendo, vou logo pra um bar Chamo o caçom, eu vou me embriagar Tô pensando, meu bem, em terminar Você briga comigo e só quer ficar E quando olha pra mim E vem correndo e me abraça Minha raiva logo passa E o coração logo dispara Ai, eu tô de graça E quando olha pra mim E vem correndo e me abraça Minha raiva logo passa E o coração logo dispara Ai, eu tô de graça Eu tô de graça Divulgue aí, minuto da música Meu parceiro, eu dos divulgações Meu parceiro cristiano Alto, brilho, cê Eu te amo, você briga Eu te beijo e você me ignora Solta a piada, vai embora e não chora Use a luz e depois joga fora Eu cabo em faixa, sofrendo, vou logo pro bar Chamo o caçom, eu vou me embriagar Tô pensando, meu bem, em terminar Você briga comigo e só quer ficar E quando olha pra mim E vem correndo e me abraça Minha raiva logo passa E o coração logo dispara Ai, eu tô de graça Mas quando olha pra mim E vem correndo e me abraça Minha raiva logo passa E o coração logo dispara Ai, eu tô de graça Eu tô de graça Marinho e music Qualidade é aqui Tapajós, produções Meus amigos, Neto e Nuno Bora, Vinícius, pancadão Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu emredor Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Eu disse amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu barco, no meu Debaixo do seu ego enorme Não vai saber o que fazer Quando a mente bateu O silêncio faz em mim a nós Não vai saber o que beber Se esse rio não mata Se esse rio, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a mente bateu O silêncio traz em mim a nós Não vai saber o que beber Se esse rio não mata Se esse rio, se ele quer de nós Vai ver quando a mente bateu Quando essa mente bateu Vai ver que sua sede é de nós Vai ver quando a mente bateu Quando essa mente bateu Vai ter que calar a minha voz Vai ter que calar a minha voz Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal